Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Susequinde, sou vice-presidente da região sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e quero comentar rapidamente alguns pontos sobre a suspensão da 501 e as perspectivas em relação à demanda de entidades, associações de classe e especialistas da educação pela revogação da reforma do novo ensino médio. Bom, já faz algum tempo que nós vimos discutindo essa reforma, que é uma reforma em muitos pontos retrógrada, que retoma visões absolutamente antiquadas de competência e uma definição absolutamente confusa de educação integral, mas é importante questionar diretamente alguns pontos. Primeiro, a questão da falácia sobre a forma de apresentar uma diversidade, quando o que você está apresentando é a unificação sob um modelo de redução do que a escola oferece como sendo um mínimo comum. Nesse sentido, é importante questionar também a legitimidade da proposta, argumentando que não há base material que sustente essas alterações feitas na LDB, que descolam a proposta curricular do ensino fundamental do ensino médio, ferindo a organicidade da educação básica. Uma outra questão importante, que vem sendo muito dita, é que os professores não estão preparados, não estão preparados, a escola não tem infraestrutura. Veja, de fato, as comunidades escolares não foram consultadas, os estudantes não foram consultados, os professores não foram consultados, obviamente eles não estão preparados, porque se eles não foram sequer consultados, eles não podem estar preparados, mas isso seriam questões de fácil solução caso a reforma fosse defensável. O que nós temos, contudo, é uma deturpação da LDB argumentando que o caminho da reforma curricular e da formação dos itinerários, e como a gente está vendo nos estados que já fizeram essa adaptação, é todo o tempo pela redução, argumentando que a reforma deve partir das condições locais. Quando nós sabemos que, na verdade, as condições locais materiais devem ser superadas em nome das exigências locais, e isso é da perspectiva do atingimento de condições de equanimidade e acesso e permanência adequados. Eu sei que já está ficando um pouco longo esse argumento, mas vamos só terminar lembrando do seguinte, a consulta pública não é uma forma de rediscutir o novo ensino médio. Nós, da Amped, vimos argumentando há alguns anos que essa metodologia apressada de consultas públicas não houve de modo equânime o espaço de discussão das políticas educacionais nesse país, é o Fórum Nacional de Educação, são as Conferências Nacionais de Educação, nós precisamos discutir, sim, os interesses das comunidades escolares, resolver, inclusive, as experiências que esses professores já tiveram com o que foi implantado, respeitar essas exigências locais, entender, inclusive, que a pandemia foi, na verdade, uma oportunidade para essa redução da escola e atendimento dos interesses dessa reforma. Então, é muito importante retomar esses pactos e construir o Plano Nacional de Educação 2024, 2034, e aí sim, talvez, pactuando um novo modelo de ensino médio. A gente sabe que é muito evidente o que tem de interesse de fundações, de organizações privatistas, influenciadores, redes de TV, e nada disso justifica que a gente desrespeite as comunidades escolares, não escute as experiências internacionais nessa linha da reforma do ensino médio, que mostram que o risco que nós enfrentamos é de não só não avançar no atendimento do ensino médio, do seu público-alvo, que é um dos maiores problemas que nós temos no ensino médio nacional, mas, pior do que isso, transformar a política curricular do ensino médio numa bomba de desigualdade.